O Muralha Invocado e todo um covarde, todo um covarde, todo um covarde, todo um covarde, todo um caçalelo no meio. Tô aqui na empresa Sony, aqui, vou fazer uma vitamina hoje pra você ganhar dinheiro e receber esse serviço na vida, beleza? Venha você aí, ó, entrar aqui e se cadastrar no meu link que tá aqui embaixo, ó. Vamos começar aí, pessoal, venha pra cá que é a empresa Sony, a empresa Sony é a empresa séria. Vamos lá, se cadastrar no meu link que tá aqui embaixo, tranquilo? Tá aqui, ó, Sony e o Muralha, uhá! Vamos começar a vitamina. Um copo de Coca-Cola vencido, quase três meses, tranquilo? Aqui, ó, três ovos, mais três, beleza? Casca de batata doce, não pode faltar, tranquilo? Uma paçoca. Tu pega aqui, ó, dez gemas de ovos vencidas, joga dentro da vitamina, beleza? Aí aqui, ó, dois amendoim, não pode faltar, galera. Gire um cru também, os covardes aqui não tem vez. Só quem é Muralha, entra na Sony, porque essa empresa eu confio e tô junto aí com vocês aí. Venha todos vocês que tá aí em casa, que é da Sony e quem não é, vem também aqui pra junto do Muralha. Uhá! Vamos lá! Ração de porco. Ração de avestruz. Cuspui aqui, estragado, chega até a carne de aranha. Pega pra dentro. Joga o açúcar. Café vencido. Semente de melão, lembrei o nome, beleza? Tu vai jogar aqui, ó, um bisco, papel e tudo, pra dentro. Vamos bater. Vamos lá. Um ingrediente total que não pode faltar na vitamina pra quem quer ganhar dinheiro com a empresa Sony, beleza? Gê-se na vitamina, é gê-se aqui, ó. Gê-se. Rasta de gê-se. Tranquilo? Casquinha dissolvente vencida. Aí tu pega o CD do teu cantor favorito e joga a rastra de CD na vitamina. Aqui, ó. Rastra de CD, beleza? Vamos lá, ó. Duas folhas de ortiga seca. É, ração de sabiaco, ração de avestruz, joga pra dentro. Tu pode ver aqui, ó, e joga mais sete gê-se de ovos vencidos. Pescoço de galinha. Sobrecudo de galinha. Vamos lá. Alpista pode faltar. Aí, meu amigo. Pra você virar um tiranossal de titânio rex. Joga um fritz aqui, ó, pra dentro da vitamina. Um copo de pipoca amarelinho aqui, pra dentro. Beleza? Tu vai pra enxergar aqui o dinheiro de perto. Chegando. O dinheiro. É um colinho na vitamina. O que não pode faltar também na vitamina, pra quem quer ganhar dinheiro? A argamassa, viu? Aqui sim, é a argamassa na vitamina. Não tem loquinha, não. A argamassa aqui, ó. O covalho que tá pensando que é aquilo que eu tô metendo, contrata o muralho pra dizer o estrago que eu faço na tua casa com a minha vitamina. A areia de cemitério também não pode faltar aqui, ó. A areia de cemitério, trinca músculo, né, galera? Beleza? Melo de cavalo. Pouquinho. Aqui, ó. Ração de codorna com ração de galinha. Joga aqui mais dois copos de ovo. Completo. Não tem o pena, não. Não tem o problema de covarde aqui. Folha de pião pra bezeio. Você vai ganhar muito mais dinheiro aqui, ó. Com a Sony, beleza? Vamos lá. Aí, joga aqui mais quatro gemas. Maionese aqui, ó. Estragada. Joga pra dentro a maionese. Faz um quilo. Agora, meu amigo. A pimenta diretamente de Fortaleza. É a pimenta rabo de velha. Essa queima tudo. Torada no dedo. Passa no suvaco, o outro torada no dedo, ó. Vixe, nossa senhora. Você tá queimando o seu inferno, ó. Biscoito aqui, ó. Dá um biscoitinho, ó. Passa na boca e joga pra dentro. Vamos lá. Vamos bater agora. Tá querendo a falha, não. Vai aqui ainda a falha, não. Porque aqui é da Sony. É forte. É isso aí, pessoal. Vamos lá agora. semente de mamão vencida. Ração de cachorro. Não pode faltar. Tu pega aqui, ó. Vinte comprimidos. Sabe o que é isso aqui? É termogênico, meu amigo. Vinte. Pra dentro. Vinte comprimidos. Aqui, ó. Leite de coco. Dá pro leite de coco. Pra dentro. Dá vitamina. Leite de coco. Aqui, ó. Ração de coco. Com ração de galinha. Pra dentro. Uma paçoca. Tu pega o lojinho, ó. Estraçar ele pro dentro. Porque se eu pegar o covarde, eu faço isso aqui com ele, ó. Estraçar ele. Bota na vitamina. Beleza, pessoal? Uma fatia de pão. Joga da fatia. Tu vai e bate. Vem, covarde. Vem você aí de casa. Pra fome. Vem com muralha. Acesse a meu link aqui embaixo, ó. Eu não vou esquecer, não, né? As primeiras dez pessoas que se cadastram o meu link aqui embaixo, vai ganhar a camisa da Soler aqui e do Muralha. Beleza? E o boleto pago. Tem que estar com o boleto pago. As dez primeiras pessoas. Pra ganhar a camisa do Muralha grátis. Você pode morar. Do outro lado do mundo. No inferno, eu vou te procurar e vou te dar essa camisa aqui, ó. Tu vira mostro. Vem que bora. Agora aqui, ó. Molho choio na vitamina. Tem até um pouco a mais. Pode vir comida. Eita. Carvalho na tampa dentro. Carvalho na tampa dentro da vitamina. Mas vamos lá. Vamos lá. Vamos dar pra falar outro. Mas não damos em tudo hoje. Quero nem saber. Joga o chocolate vencido. Joga o tic-tac. Dentro. Joga a aveia. Dentro da vitamina. Farinha aqui, ó. Cuspuia aqui e farinha. Cola no cerdo grosso. Vem que bora. Aí tu quer trincar mesmo, né? Você não tá brincando. Duas joizubas aqui, ó. Pra pra dentro. A joizuba. Aí tu vai, pessoal. Tem uma própria chamada. Pé de dinheiro. Que é essa folhinha aqui, ó. É pra ganhar dinheiro. Vitamina? Bota dentro. E duas folhas de arueira. Dentro da vitamina. Vamos bater. Vai, a tampa. A tampa caiu. Porque tá me caindo aqui, ó. Caiu. Eu vou tomar agora. Eu não sei se vai não. Eu vou tomar essa tampa. Dá uma venda. Fala aqui, a venda. Aquele de búfalo. Tu vai aqui, ó. Joga mais cinco. Aqui, ó. Clara de ovo, não. Gema de ovo. Total, aqui, ó. Mais oito. Total são trinta gemas de ovo, meu amigo. Pra ganhar dinheiro com a soma e o muralha aqui, ó. Vem que bora pro meu time. Agora aqui, ó. Achei que deu isso de Pernambuco, no Recife. A água do rio. Com a água da chuva aqui. É um copo dentro dela. Tá vendo que a minha? Isso não vai funcionar, não. Tem que ser água de rio. Subo de laranja. Essa vitamina aqui tá errada, né? Agora, meu amigo. Falta mais um dia aqui. Joga aqui, ó. Casca de banana na vitamina. Joga aqui, ó. Pega o carro. E bota na vitamina centena e o gengibre também. Quero ver o amigo que tá terminando essa vitamina aqui. É dois litros, viu? Dois litros aqui, ó. É três. Vamos lá. É samba. Vem pra minha rede, pessoal. Você que tá aí em casa. Vem pra Sony. O link é esse aqui embaixo. Não me esquecer, não. Não tá aqui embaixo. Tem o link do muralha, ó. Vamos embora. Vem pra Sony. Agora aqui, ó. Casca de mamão. Poude já estragada dentro da vitamina. Quero nem saber o que a gente vai dar hoje. Fiquei sabendo aí, ó. Que essa folha aqui é venenosa, né? Quero ver o que tá na vitamina e se ela é venenosa mesmo. Fica um pouquinho aqui. Vamos lá. Vamos tomar da vitamina agora com o muralha aqui, ó. Na Sony. É a vitamina pra ganhar dinheiro. Vamos lá aqui, ó. Eita. Agora eu vou confessar agora pra vocês, ó. Aqui, ó. Confessar, ó, pessoal. Eu comi partida e tá banana. Não sei se eu vou conseguir tomar esse indolímpico ou não, mas boa aí. Eu sou muralha e eu sou mal. Toma é tudo, ui. Eita. Pessoal, vou... Vou seguir tomar agora aí, ó. Enganei você, seu covarde. Vou tomar tudo e vou tomar você no meio. Uhra! Vem que bora, bora. Tem que se ligar na tampa. Hum! Toca aqui. Olha a tampa aqui, ó. Caiu dentro ou não? Da vitamina. Agora, repassou, né? Se cadastra comigo aqui, meu link tá aí embaixo, ó. Beleza? Tem que botar a pimenta, rapo de verba. Tem que botar a pimenta, rapo de verba. Tem que botar a pimenta, rapo de verba. Tem que botar a pimenta, diretamente, em Fortaleza. Ah! Ah! Vou botar pra torar agora. Vou tomar tudo. Os povos estão tudo aí amarelando. O muralha não vai tomar hoje, não. Eu tomo, porque eu sou malvado. E vou torar você no meio. Caramba, pra mim. E tá rindo. Não quer rir. Pra só nem com o muralha. Não vou me torar, hein? Vamos lá, agora. Ah! Pode me esquecer aqui, ó. Vou deixar o copo na mão, pra não pensar que eu vou vomitar, né? Mandar um abraço pra Cleiton Lima, Carlos Paz, Viviane Paz, Guilherme, Fabi, Marcelo, Parfum, Júnior Multinível, Luciano Barra Mansa, Rodrigo Grise, Hugo Multinível, Vinícius Lucas e o Alap Point, o empresário de porco de galinhas. Ah! Manda a vitamina, vamos lá. Ah! Essa pimenta rápido de inverno, amigo. É sucesso garantido, como a empresa Sony. Não tem como falhar. É pressão, porque aí eu já sinto o dinheiro surgindo no lá, com a minha vitamina. Muita pressão essa vitamina. E a pimenta de velha, hein, meu amigo? É pressão total. Vou botar só um pouquinho aqui. Pronto! Uhrá! O segredo agora é outro. Só as muralhas sobrevivem. Vem pra Sony e você também. Só vamos clicar aqui no link que tá aparecendo aqui embaixo, pessoal. Valeu!